Fala galera, sejam todos aí muito bem-vindos ao canal Palpício do Futebol Oficial. Galera, eu separei aqui alguns jogos, tá bom? Pra gente tá fazendo aí uma breve análise e tá deixando o Palpício do Futebol para a terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Eu vou pedir aí a você, pra você já fortalecer aqui o nosso trabalho, deixando aí seu like no vídeo. Se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, peço também a você pra você se inscrever, deixar teu like, assinar também todas as notificações. Quero, galera, tá ressaltando aí pra você, pra você que é novo aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, Aconselho a você a tá assistindo aí os vídeos, tá bom? Das Freelites, que no caso são os palpites aí que a gente deixa diariamente em cada mês. Então, vai lá, conhece um pouco do nosso trabalho, vê também a nossa assertividade. Pessoal, antes da gente ir aqui para o primeiro jogo aí, pra gente deixar palpite, né? Para a terça-feira, dia 30 de agosto, o feedback rápido, pessoal, dos palpites aí que a gente deixou, né? Para a segunda-feira, pessoal, como vocês observam aí, mais uma segunda-feira, pessoal, absurda de muitos greens. A gente emplaca, galera, agora quatro dias seguidos de muitos greens. Então, pessoal, é o que eu tenho falado pra vocês. As dicas aqui que a gente vem trazendo, galera, são dicas muito, muito top, beleza? A gente não vai mudar o pensamento de outras pessoas, claro, que a gente não vai conseguir agradar a todos, beleza? Nem Deus conseguiu fazer isso, não vai ser eu, tá, pessoal, que vai conseguir fazer isso. Muita gente não gosta de aceitar ajuda, beleza? Então, pessoal, peço a você, pra você fortalecer aqui o nosso trabalho, beleza? Deixando aí seu like no vídeo, isso vai fazer com que a plataforma aqui do YouTube divulgue o nosso trabalho para mais pessoas, então é fundamental que você deixe seu like. Se você ainda não for inscrito no canal, peço também a você pra você estar se inscrevendo, deixando seu like. Pessoal, sem mais dialogas, pessoal, o primeiro jogo aqui, pessoal, que a gente separou pra gente deixar a palpite de futebol para a terça-feira, dia 30 aí de agosto. A gente vai lá, galera, lá para a Liga K2, lá da Coreia do Sul. É um jogo válido pela 36ª rodada, Bucheon, enfrentando o time aqui do Gawang Ju. Conforto, pessoal, que o time visitante é a favorita e a bola vai estar rolando pra esse conforto a partir das 7h30 aí, manhã da terça-feira, dia 30 de agosto. Antes, pessoal, da gente estar analisando esse jogo, eu vou falar uma coisa importante pra vocês. No meu ponto de vista, galera, a terça-feira tá bem complicada da gente ter bons jogos pra gente fazer investimento. Então, se você for fazer investimento, vai fazer operações com esteca reduzida, beleza? Galera, na atual classificação geral, vocês observam aí, galera, que o time aqui visitante é o líder, tá bom? Com 69 pontos, o time da casa, pessoal, é o quarto com 50. O que a gente pode, galera, usar aqui como critério, tá bom? Como base pra gente deixar a palpite pra esse conforto. Pegando aqui como base, os três últimos jogos mais recentes aí do time da casa costumam ser jogos acima de um gol e meio e também ser jogos de ambas marcas, beleza? Primeira opção, galera, aqui de investimento nessa partida, a gente vai buscar o mercado de um gol e meio. Por que que eu vou deixar esse mercado? No meu ponto de vista, a gente só vai assistir gols aí, beleza? Lá pelos 15 minutos do primeiro tempo. Então, a gente vai conseguir buscar ODDs boas aqui pra fazer o investimento nesse mercado. Segunda opção, galera, dois gols e meios aqui nesse jogo. Terceira opção, nessa partida também a gente busca aí o mercado de ambas marcas aqui pra esse conforto, beleza? Fortalece aí o nosso trabalho. Deixa seu like no vídeo. Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, segundo jogo aí, galera, que a gente separou pra gente deixar a palpite de futebol para a terça-feira, dia 30 de agosto, Copa lá da Áustria, beleza, galera? É um jogo válido aí, galera, pela fase de seis árvores de final. Temos aqui, galera, o time do Admir, enfrentando o time aqui do Autache. Confronto, pessoal, que o time é visitante e é favorito e a bola vai estar rolando pra esse conforto a partir das 13 horas tarde aí da terça-feira, 30 de agosto, beleza? Galera, essa partida, o que a gente vai utilizar como principal critério, como vocês observam, jogos envolvendo aqui o time do Admir, pelo menos aqui nas cinco últimos confrontos, como vocês observam, costuma ser jogos, pessoal, acima de um gol e meio e também seis jogos aí que a gente tem uma grande frequência de assistir jogos de ambas, beleza? Então, galera, a primeira opção aqui nessa partida, a gente busca, ambas marcam. Segunda opção é pra você que é um pouco precavido, odds acima de um ponto e 45, você faça também seu investimento no mercado de um gol e meio aqui pra esse jogo, beleza? Like no vídeo, se inscreve aí também no canal, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o próximo jogo, pessoal, aí que a gente separou, pra gente estar deixando o palpite de futebol para a terça-feira, 30 de agosto, pessoal, a gente vai lá para a principal, liga lá do Catar, beleza, a QSL. Confronto aí, galera, já vai pela quinta rodada, temos aqui o time do Al Salia, enfrentando o time aqui do Al Saad, confronto, galera, que a bola vai estar rolando a partir das 13h20 aí, tarde da terça-feira, dia 30 de agosto. É início de temporada, galera, mas vocês vão observar aí que o time do Al Saad é o nono colocado com quatro pontos, o time aí da casa é o penúltimo, né, na décima primeira colocação nesse início de temporada, apenas com três pontos, beleza? O que eu vou utilizar aqui, galera, como principal critério, tá bom, pra gente deixar palpite, as últimas, quatro últimas partidas aí do Al Saad, o time visitante, costuma ser jogos acima de um gol e meio e ser jogos também de ambas marcas, beleza? Com base nisso, pessoal, a nossa primeira opção aqui de investimento nessa partida, a gente vai buscar um gol e meio, segunda opção, galera, a gente vai buscar dois gols e meios aí nessa partida, pelos últimos confrontos aqui, galera, do Al Saad, o time visitante, essa partida também a gente busca aí o mercado de ambas marcas aqui pra esse jogo, beleza? Fortalece aí o nosso trabalho, deixa seu like no vídeo, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, nosso quinto jogo aí, galera, que a gente separou pra gente deixar palpites de futebol para hoje, terça-feira, 30 de agosto de 2022, galera, seria a Tim lá da Itália, um jogo válido já pela quarta rodada, eu separei, galera, esse conforto aqui do Saciolo, enfrentando aqui, galera, o time do Mila, confronto, pessoal, que o time aí do Mila, o time visitante, é favorito e a bola vai estar rolando pra esse conforto a partir das 13h30 aí, tarde da terça-feira, 30 aí de agosto, beleza? Pessoal, é início de temporada, mas o Mila aí vai aparecer na segunda posição com sete pontos, o time do Saciolo vai aparecer aqui na décima terceira posição com quatro, beleza? O que eu vou utilizar, galera, como principal critério aí pra gente deixar palpite pra esse confronto, é o histórico, tá, galera, mais recente aí envolvendo confronto direto entre esses dois times, costuma ser jogos, pessoal, acima de dois gols e meios, como vocês observam aqui, galera, das cinco últimas, quatro a gente assistiu ambas, beleza? Então, galera, seguinte, é início de temporada, aí se torna um pouco arriscado a gente deixar palpite pra esses jogos, beleza? Mas a primeira opção, galera, aqui de investimento, é pra você que é um pouco precavido, com a DDS acima de 1.45, você faça aí seu investimento no mercado de um gol e meio. A segunda opção, galera, essa partida a gente busca dois gols e meio, terceira opção, essa partida também a gente vai fazer o investimento aí no mercado de ambas marcam aqui pra esse jogo, beleza? Antes da gente ir para o próximo palpite, eu vou pedir pra você que acompanhe aqui o meu trabalho, cara, deixa teu like no vídeo, beleza? Então já aproveita aí, se não tiver deixado, deixa o like, se você ainda não for inscrito no canal, peço também a você pra você se inscrever, deixar teu like, compartilhar também com os amigos, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, sexto jogo aqui, galera, que a gente separou pra gente deixar palpite de futebol, para a terça-feira, 30 de agosto de 2022, Copa Lapidispocal da Dinamarca, é a fase 32 árvore de final, temos aqui o time do Brown George, enfrentando o time aqui do Ixorge e EF, confronto pessoal com o time aí visitante e a favorito, e a bola vai estar rolando pra esse conforto a partir das 13h30 aí, tarde da terça-feira, 30 de agosto, beleza? Como eu falei pra vocês no início do vídeo, faça operações aí na terça-feira com esteca reduzida, porque do meu ponto de vista, tá, galera? São jogos sem muitos padrões, beleza? Então toma cuidado aí. Galera, essa partida, a primeira opção, a gente busca aqui mercado de um gol e meio, pra você que é um pouco precavido, quando desacima de 1.45, você faça aí seu investimento. Segunda opção, galera, a gente busca aqui mercado de dois gols e meios aqui nesse confronto. Terceira opção, galera, essa partida aqui a gente vai fazer o investimento também no mercado aí de ambas marcam aqui pra esse jogo, beleza? Fortalece aí o nosso trabalho, deixando aí seu like no vídeo, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, sétimo jogo aí, galera, a gente volta aqui para a Copa lá da Alsta, beleza? Aí a fase aí, 16 árvores de final, temos aqui o time do Lafinites, infetando o time aqui do Grazen, confronto, pessoal, muito equilibrado entre esses dois times e a bola vai estar rolando aí pra esse jogo a partir das 14 horas, tarde aí do dia 30 de agosto de 2022, terça-feira. Pessoal, pra esse jogo a gente tem aqui alguns bons critérios, beleza? Pra gente analisar, pra gente estar deixando palpite, beleza? Como vocês observam, a gente pegando aqui como base os três últimos jogos aí do time da casa, costuma ser jogos acima de um gol e meio e ser jogos também de ambas, beleza? Basicamente, galera, o mesmo critério aí para o time visitante, nas últimas três últimas partidas dele aí, ele marcou pelo menos um gol e pegou também pelo menos um gol, nessas três últimas foram jogos acima de um gol e meio, beleza? Analisando aqui também, tá, galera, o histórico aí do confronto direto entre esses dois times, são anos bem recentes aqui, beleza? Como vocês observam, das cinco últimas partidas, costuma ser jogos acima de um gol e meio, dessas cinco últimas quatro, a gente assistiu o mercado de ambas, tá? O histórico do confronto direto entre esses dois times. Então, galera, é um jogo bem interessante, apesar, né, que muita gente desconhece aqui esses dois times, primeira opção, pessoal, aqui de investimento, a gente vai ser um pouco precavido, a gente deixa palpite para ser um jogo com mais de um gol e meio, segunda opção, galera, aqui de investimento, a gente também vai deixar palpite para ser um jogo de ambas marcam, terceira opção, se você quiser colocar uma moeda no mercado de dois gols e meios, também é válido, beleza? Quero estar ressaltando para vocês, tá, galera, que é um jogo de Copa, tá bom? Like no vídeo, se inscreve aí também no canal, se ainda não for inscrito, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, próximo jogo aí, pessoal, que a gente separou para a gente deixar palpite de futebol para hoje, terça-feira, 30 de agosto de 2022, a gente continua, tá, galera, na fase 16A, vai de final da Copa lá da Áustria, pessoal, eu separei esse time aqui do Esporte Cobre Winner, enfrentando o time aqui do Áustria Lusternal, conforto, pessoal, que o time aí visitante é bastante favorito para vencer e a bola vai estar rolando para esse conforto a partir das 14h, tarde aí da terça-feira, 30 de agosto, beleza? Alguns critérios, galera, que a gente vai utilizar aqui como base para a gente deixar palpite para esse confronto, pessoal, o histórico, tá, entre esses dois times, o histórico do conforto direto, apesar de ser anos aqui bem distantes, mas isso interessa bastante, como vocês observam, nas últimas cinco últimas partidas costuma ser jogos acima de um gol e meio, dessas cinco últimas partidas aí, tá, o histórico aí mostra que em quatro foram jogos de ambas, beleza? Então, galera, essa partida a gente pode focar no mercado de gols, tá bom? Primeira opção aqui, galera, nessa partida a gente busca dois gols e meio, a segunda opção é para você que é um pouco precavido, quando diz acima de 1.45, você faça seu investimento no mercado de um gol e meio. A terceira opção, galera, aqui de investimento, essa partida a gente também vai fazer o investimento aí no mercado de ambas marcas aqui para esse jogo, beleza? Fortalecer o nosso trabalho, deixa teu like no vídeo, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, nosso próximo e último jogo aí que a gente separou para a gente deixar palpite de futebol para hoje, terça-feira, 30 de agosto de 2022. Galera, agora a gente vai lá para a Copa da Liga, tá bom? Playoffs lá da Escócia. Aqui, galera, é as oitavas de final. Temos aqui o time do Rangers, infetando o time aqui do King of Salt, confronto, pessoal, que o time da casa é muito favorito e a bola vai estar rolando para esse conforto a partir das 15h45, tarde aí da terça-feira, 30 de agosto, beleza? Essa partida, galera, a gente vai focar no mercado de gols. Então, a primeira opção, galera, aqui de investimento, a gente vai buscar mais de três gols e meio. A segunda opção, essa partida a gente busca, tá, galera, dois gols e meio. A partir dos 15 minutos, você faça seu investimento no mercado de dois gols e meio aqui nessa partida, se o jogo estiver 0x0, beleza? Essa partida também, galera, é muito boa também. Se até os 15 minutos também do primeiro tempo o jogo estiver 0x0, mas o time aqui da casa estiver pressionando bastante, a gente pode fazer um investimento também no mais de 0.5 gols aí no primeiro tempo, beleza? Desde já, vou pedir para você já fortalecer aqui o nosso trabalho, deixando aí seu like no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa teu like, assina também todas as notificações. É fundamental que você assista o vídeo completo, porque a gente deixa muitas dicas tops aí para você fazer apostas, beleza? Vou deixar com vocês agora, galera, o bilhete pronto. Abraço a todos. Ótimos greens. Abraço a todos. Abraço a todos. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto